Gente, Fontana, tem uma história aí de que um foguete vai cair na lua, meu filho? Vai, não vai? Que história que é essa? Vai, tudo indica que sim, né? Mesmo? Tudo indica que sim. Mas e aí, não faz estrago lá não? Como é que é? Ah, causa uma craterazinha, né? É? Pra lua mais uma, menos uma, não faz muita diferença, né? Lá já tá tudo furado já mesmo. Cheio de cratera. Conta essa história direito pra gente, Fontana. Que que é isso, meu querido? Ignition, two, one. A participação do Nerd aos 50, Mário Fontana, que traz pra você semanalmente aqui na Rádio Câmara as novidades sobre tudo que acontece no espaço sideral, no universo. Quer saber de alguma coisa que acontece no espaço, meu querido? Além de sintonizar a programação da Rádio Câmara, você vai me fazer um favor. Você vai dar uma zapiada no YouTube e vai buscar o canal Nerd aos 50, do meu amigo Mário Fontana, que vai trazer pra você vídeos diários sobre todo o movimento espacial. Tem muita coisa legal lá. E hoje, como sempre, não é diferente. A gente vai bater um papo aqui sobre as novidades. Não é isso, Fontanão? Bom dia, meu querido. Bom? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Beleza pura. Como é que estão as coisas? E o canal, tá bombando? Tá bombando. Tamo lá. Mil novecentos e setenta e sete inscritos. Ó. Né? Verdade, nos dois mil. Nós vamos bater nos dois mil aí, qualquer hora, meu filho. É isso aí. Vamos lá, se Deus quiser. Firme e forte. É o seguinte, Marcelo. O principal foguete de lançamento hoje da SpaceX, do Elon Musk, é o Falcon 9, tá? O Falcon 9, pra você ter ideia, ele leva suprimento pra Estação Espacial Internacional. Ele faz vários serviços. Inclusive, o nosso satélite, o Pion BR-1, que nós falamos que é o nosso satélite brasileiro e da empresa Pion, foi lançado a bordo de um Falcon 9. Então, o Falcon 9 é um foguete de aluguel pra carga, pra colocar satélite no espaço e coisa assim. Foguete de aluguel? É. Precisou de postar, de mandar um satélite. Fazer um carreto pro espaço? Um carreto pro espaço. Literalmente, um carreto pro espaço. Que isso, que barato, cara. É isso aí. Aí, o que que acontece? No ano de 2015, foi lançada a missão Deep Space Climatary Observatory, que era um satélite que ia observar a Terra e também estudar o clima espacial. Sim. Quando a gente fala de clima espacial, tá, Marcelo? A gente fala daquele negócio das erupções do Sol ali, do vento solar, em relação a estar atingindo a Terra. E olha pra você ver que interessante, esse satélite, ele ficou localizado no ponto de Lagrange L1, né? O nosso ouvinte agora já sabe o que são os pontos de Lagrange e se lembrar aí do nosso podcast passado aí, vai lembrar que o ponto L1, ele tá entre a Terra e o Sol. Então, é um ponto que permite colocar um satélite ali e ficar observando ali o tempo todo a Terra e o Sol, tá? Então, esse Falcon 9, ele levou, no ano de 2015, esse satélite e quando ele abandonou ele na órbita, ela colocou ele na órbita, em vez de voltar pra Terra, que é o mais normal, o estágio superior do Falcon 9 ficou desgovernado, Marcelo. E aí ficou vagando no espaço aí, já tem sete anos, né? Desde 2015, tá rodando. Sim. Aí existe um grupo que trabalha, é um projeto que se chama Projeto Pluto. Esse grupo, eles têm um software que faz acompanhamento, que rastreia cometas, asteroides próximos à Terra e calcula a possibilidade de impacto, faz tipo um monitoramento. No começo de janeiro desse ano, esse grupo reuniu com astrônomos amadores e astrônomos profissionais e falaram, ó, o foguete, o estágio superior do foguete da SpaceX vai cair na Lua. Sim. Né? Aí ficou aquela alvorada, será que vai, será que não vai? Mas aí foram ver as probabilidades. Então, existem chances altas de colisão desse estágio superior do Falcon 9 com a Lua. Só para lembrar para o pessoal aqui, não é o foguete inteiro, não, né? O foguete decola, ele tem um estágio inicial, que a gente chama de Buster. Então, antes de sair da Terra, esse estágio é recuperado, ele pousa na Terra e vai o estágio superior que vai colocar o satélite. Normalmente, Marcelo, esse estágio superior, ele tem uma quantidade de combustível que depois que ele abandona a carga lá, ele é direcionado de volta para a Terra, ele entra na atmosfera terrestre, né? E aí acontece igual aquele meteoro. Ele sofre a queima em Terra ainda, sem atingir o solo, ele se desintegra todo na queima ali. Esse é o principal método usado aí pelo pessoal, né? Tanto pelo, no caso aí, SpaceX e outras empresas que fazem a mesma coisa, né? Os foguetes chineses Long March, os russos, né? Também todos usam, esse é o método mais usado. Mas esse foguete, quando foram tentar fazer ignição para voltar para a Terra, ele ficou desgovernado, né? E aí ficou vagando no espaço como lixo espacial. Aí as pessoas resolveu traquear, ver o que estava acontecendo e descobriram que ele pode impactar próximo ao Equador, no lado oculto da Lua, que é a face da Lua que a gente não vê aqui da Terra. Sim. A data prevista, a princípio, é dia 4 do 3, ou seja, 4 de março. Próximo dia 4 de março. Esse foguete, Marcelo, ele pesa 4 toneladas. Nossa mãe! E o impacto dele vai acontecer com a Lua a uma velocidade de 2,58 km por segundo. É muito rápido. Então ele vai bater ali na Lua e vai causar uma cratera de impacto, né? E é uma coisa assim, o pessoal está meio alvoroçado, principalmente a banda mais amadora aí da astronomia, né? Porque é a primeira vez que um lixo espacial ou alguma coisa vai se chocar com a Lua sem a intenção de fazê-lo, né? É a primeira vez que acontece isso. Foi um desgoverno, ele vai bater lá. Muita gente perguntou, a Lua vai explodir? O que vai acontecer com a Terra? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A gente vai ver um clarão aqui da Lua? Se fosse até do lado de cá, talvez a gente poderia até ter a percepção do impacto. Mas como é do lado oculto, nós não vamos nem saber que caiu, né? Aí, esse pessoal do grupo Pluto que eu falei, eles continuam acompanhando, porque, por exemplo, o vento solar, as partículas do vento solar podem influenciar tanto no local de queda desse estado superior do foguete, como na data. E eles estão monitorando, por quê? Para calcular o local preciso onde ele vai cair na Lua, para que as sondas que estão em óbito lunar depois possam estudar a cratera formada. Querendo ou não, é uma oportunidade que a gente vai ter de fazer um estudo acerca disso, né? E aí, as naves que a gente tem lá que estão orbitando a Lua, é a LRO da NASA, é uma nave que estuda lá a Lua, e a Chandrayaan 2 da Índia, que estão em óbito da Lua. Então, elas vão ter a possibilidade, elas não vão estar em condições de filmar esse impacto, porque elas vão estar em outro lado da Lua. Mas depois elas vão conseguir passar pela região lá e fazer a foto, tá? Mas me explica aqui uma coisa. Essa, essa, esse foguete aí está desgovernado aí no espaço, né? São milhões, milhares de dólares que estão investidos aí nessas pesquisas, nessas aeronaves, nessa tecnologia toda. Não seria viável mandar uma nave buscar esse trem, dar um jeito de pegar isso de volta, não? Ou é melhor perder esse objeto, deixar impactar na Lua? Na verdade, é o seguinte, esse estágio superior do Falcon 9, ele é descartado mesmo. Ele já é descartado. Só que o normal era direcionar ele para a Terra, para ele entrar em contato com a atmosfera da Terra e durante aquela queda ali, ele ia se queimar e se desintegrar, tá? E talvez caia alguma coisa, alguma parte desse lixo ali no oceano. Mas o normal é esse, tá? O booster, que é o principal, que é recuperado. E no caso das naves de carga também, normalmente você tem aí esse estágio superior levando uma Crew Dragon, que é uma nave de carga que vai atracar lá na ISS. Esse estágio superior, de qualquer forma, ele abandona a Crew Dragon, que é a cápsula, e volta para a Terra e se queima. Entendi. Não tem perigo de ele se chocar com alguma outra nave, algum satélite, alguma coisa que está orbitando lá no espaço perto da Lua, não? É mínimo, viu, Marcelo? É porque a gente, às vezes... Está sendo monitorado. É, a gente pensa muito no campo da Terra, né? Tipo assim, é como se fossem dois carros ali que podem colidir. Mas as distâncias espaciais e o tamanho ali é muito grande. Né? Então, assim, praticamente não corre esse risco. Pode acontecer? Pode. Por um azar ali, aconteceu uma coisa assim. Por exemplo, nós tivemos a União Soviética, a Rússia, né? Eu tenho mania de falar União Soviética, não sei o que é isso. Está antigo demais, né? A Rússia, há um tempo atrás, fez um teste e explodiu um satélite espião que eles tinham lá desativado para testar essa questão de eliminar o lixo espacial. Sim. E aí gerou vários estilhaços que chegaram a atingir a Estação Espacial Internacional. O pessoal, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional correram lá para as naves para voltar para a Terra e ficaram aguardando para ver se ia acontecer alguma coisa e eles precisavam de voltar. Então, pode acontecer. Há um tempo atrás também, nós tivemos um incidente aí, sempre o Elon Musk aí fazendo uns doidos. Arrumando as vezes, né? E essa SpaceX aí do Elon Musk, né? Mas há um tempo atrás, o Elon Musk tem a constelação Starlink aí, que é aquela internet, né? Os satélites que ele está colocando em volta da Terra, né? Há um tempo atrás, a Estação Espacial Chinesa, que ainda está em construção, ela teve que fazer uma manobra porque estava ameaçada da colisão de um Starlink com ela. Entendeu? Inclusive, os chineses aí reclamaram na ONU, falaram que o Elon Musk violou o tratado lá do espaço lá, que eu não sei como é que é o tratado deles lá, mas tipo assim, meio que invadiu a área lá, que não era para ser. Pois é, nessa questão, esse tipo de situação gera aí várias dúvidas, né? Relacionado, como você falou, ao lixo espacial. Isso é considerado um lixo espacial, essa aeronave e esse foguete. Tem muitos desses circulando aí pelo espaço, muito lixo espacial? Tem bastante lixo espacial. E não tem nada que regula isso não, para tentar diminuir isso? Por que isso não? Como é que vai ser isso daqui a um tempo? Pois é, o pessoal fala até o seguinte, que a Terra futuramente vai possuir um anel tipo Saturno, tem ali, só que de lixo especial. É mesmo? Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, a China, ela criou uma sonda que ela lança no espaço e essa sonda tem uma rede. Sim. Então, a sonda, quando ela vai em direção ao satélite desativado, ela lança a rede, captura esse satélite e leva ele para um local que a gente chama de órbita heliocêntrica, que é a órbita orbitando o Sol, que é considerado um cemitério de lixo espacial. Para tirar isso da órbita baixa da Terra, para não causar. Então, a China já fez um teste, cada missão eles criam ali o emblema, né? Aí o emblema é um satélitezinho lançando essa rede. E a China pretende fazer esse tipo de coisa aí, mas a China, como é um país muito fechado, a informação é muito fechada, o que a gente está vendo é o seguinte, parece que ela pretende buscar no espaço esses satélites desativados, né? O que ela está querendo com isso? Todos os satélites, Marcelo, eles têm muito componente, porque às vezes ele está desativado, mas pode funcionar. Para alguma coisa, pode ser recuperado. E principalmente o material, reciclar o material que constitui. A maior parte da fiação aí dos satélites, das coisas, para ter uma comunicação bacana é feita de ouro. Ah, é? Tem muita fiação de ouro, muita parte de ouro, de platina, de metais nobres, caros, que talvez compensem o custo da missão para buscar e serem reciclados, né? A China está com essa ideia aí, bem avançada. Já fez até um teste aí, pelo que eu vi, e já funcionou bacana isso aí. Vale essa discussão, né? Porque, diante do que você falou, é para você ver, da possibilidade de que no futuro a Terra possa ter um anel aí só de lixo espacial. Imagina que coisa. Vai cada vez mais frequente a questão das viagens do espaço, né? Muita gente já querendo fazer hotel aí, não sei aonde, no espaço, para fomentar cada vez mais o turismo. Você vai se deparar aí com lixo espacial adoidado aí, você está doido aí. Verdade. Mesma coisa que você for na praia, a praia é toda suja aí. Isso. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E acontece o seguinte, por exemplo, há um tempo atrás nós tivemos aí uma ameaça de um foguete russo que foi lançado próximo dos anos 50. Olha aí. Estava desgovernado aí, em órbita da Terra, e teve a ameaça dele cair. No ano passado nós tivemos um foguete chinês, um Long March, acho que aconteceu a mesma coisa desse foguete do Elon Musk, que ele lançou o primeiro módulo da estação especial chinesa, ficou desgovernado lá e acabou caindo na Terra. E aí, assim, o pessoal, a imprensa faz aquele auê todo, mas desnecessário. Que coisa maluca isso. Você está doido. Fontana, meu querido, mais alguma coisa aí sobre lixos espaciais por hoje, não? Sobre lixos espaciais, não, mas sobre pedras preciosas espaciais. Olha aí. Tem uma informação bacana aqui. Ontem eu recebi, eu tinha feito um contato com a assessoria de imprensa da Payon, que é a empresa brasileira que criou o primeiro satélite totalmente brasileiro de uma empresa privada, né? O Payon BR-1. A gente acompanhou, falou aqui no podcast, a gente fez um vídeo no canal, o pessoal que não viu ainda, tem um vídeo muito bacana sobre o Payon BR-1, foi colocado no espaço por um Falcon 9. Espetacular. Da SpaceX, né? E aí eu perguntei para o pessoal, e aí, como é que está o Payon? O que está acontecendo com ele nesse momento? Então, segundo eles, o Payon BR está passando por um comissionamento, que é igual eu falei lá com o que está acontecendo com o James Webb, guardadas as proporções, né? Então, o Payon está sendo, eles estão testando os equipamentos, acionando, medindo temperatura, vendo, liga ele um pouquinho ali, vê se manda o sinal. Então, são pequenos testes para daqui a pouco ele ficar 100% operacional. Muito bacana. Sempre que possível, Fontana, eu vou pedir para você trazer para a gente esse assunto aqui, porque eu acho espetacular, porque como você bem disse, é um satélite com tecnologia 100% nacional que está orbitando no espaço. Olha que coisa legal. Para você que está nos acompanhando, nos assistindo, é do tamanho mais ou menos de um celular? Isso. Né? Esse satélite mais ou menos desse tamanho aqui, quem está assistindo o vídeo no canal do Fontana, que vai mandar informações aqui para a Terra, que vão possibilitar o avanço em várias áreas da sociedade de agricultura, né? São vários estudos relacionados... Comunicação, né? É muito barato, é um barato. Então, sempre que possível, nós vamos atualizar a nossa audiência aqui sobre essa jornada do Payon BR, que está orbitando também no espaço. Eu acho espetacular isso. Isso aí. Não é, Fontana? Isso aí, muito bacana. Beleza. Ô, Fontana, obrigado, meu querido, pela participação mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Marcelo, o espaço aí mais uma vez. Reforça o convite para a turma acompanhar aí no Nerd ao 50 na internet? Pois é, é isso aí, pessoal. Quem está nos ouvindo aí, essa entrevista daqui a pouco vai estar lá no canal Nerd ao 50, né? A gente está quase chegando à meta aí de 2 mil inscritos, então eu conto com vocês. Vamos lá, curte os vídeos, tá? É muito importante assistir o vídeo, curte o vídeo, comenta, porque o YouTube considera isso tudo. Quando você curte o vídeo, ele é entregue para mais pessoas, Marcelo. O YouTube dá mais visibilidade para aquele conteúdo. Então é isso aí. Contando com o pessoal aí para a gente fazer o canal crescer e bombar aí. E para você que vai assistir essa entrevista na internet, não foi combinado, mas você vai ver aí eu e Fontana de camisa branca aqui, duas pessoas muito bonitas que vão passar na sua tela aí no YouTube, não é não, Fontana? É, a lata não está muito boa não, mas vai lá para conferir, né? É isso aí. Valeu, Fontana, um abraço, até semana que vem. Isso aí, Marcelo, abraço.